Olá Flávia, olá telespectadores, eu estou aqui com a Jennifer, que é mãe da Yasmin. E mais ou menos há uma semana ela tem vindo quase que diariamente aqui ao Hospital São Rafael, a filha dela tem tido 40 graus de febre e não tem encontrado uma solução. Ô Jennifer, relata pra gente então, é isso mesmo? Você tá vindo aqui há uma semana e tá sem solução por enquanto? Tá sem solução. Eu comecei a vir segunda-feira, que atacou essa febre dela do nada, aí eu vim aqui, eles deram de pirona e mandaram eu embora, falou que ela tava liberada. Aí no outro dia, de noite, atacou, deu 40 graus. Aí eu liguei pro SAMU, SAMU veio, ainda eu falei pro SAMU, falei, ó moço, a gente chega lá, eles estão liberando a gente, eles não estão vendo que a menina tem nada. Aí ele conversou lá dentro, na hora que ele foi embora, deu a mesma coisa, me deram só de pirona e mandaram ela embora. E essa febre só tá, só tá, só tá aumentando essa febre. E ela chegou a passar por algum médico ali dentro do São Rafael, qual que foi a resposta dele? Passou por uma médica, aí a médica falou assim que ela tava com a imunidade baixa, e que era por causa dos dentes dela. Aí ela pegou, me deu de pirona e mandou eu embora, de novo. Aí agora a gengiva dela tá saindo sangue e a boca dela tá cheia de ferido, porque ela não tá conseguindo nem comer comida, nada. Você falou que sempre é esse mesmo procedimento, né? Você chega no São Rafael, eles dão uma medicação ali, um de pirona, e já manda ela pra casa, né? Você como mãe, você tá preocupada? Eu tô porque eu não sei o que que ela tem. Já tô correndo atrás, tô indo em posto. Fui no dentista ontem no posto lá do Jardim do Lago, e não tem solução, essa febre dela não passa de jeito nenhum. Você falou que quando você passou pela médica, a médica só pediu um exame de urina, né? Não verificou garganta, não fez nenhum outro exame? Não, não fez nenhum exame, só pediu exame de urina. Aí ela, esperei até as 10 horas, aí ela falou assim, não mãe, ela tá tudo legal com ela, ela não tem nada. E ela continuou com essa febre. Falei, já não sei mais o que eu faço. E você, Jennifer, ficou preocupado como mãe? O que você acha desse atendimento aí do São Rafael, né, em relação à sua filha? Ah, tá difícil. Eu mesmo falei pra doutora, falei, doutora, já não tô aguentando mais vir. Falei, a gente liga pro SAMU, tá ligando quase todo dia pro SAMU. Esses dias o SAMU não quis nem me levar embora. Porque ele falou assim, mas todo dia você tá vindo aqui. E ela fica queimando de febre, chega aqui com febre e tudo, eles medem a temperatura, vê que ela tá com febre, só que só passa de pirona pra ela, não passa nada, nenhum remédio. Você acaba que tá indo todo dia, porque na verdade até agora não encontraram qual o motivo dessa febre, né? É verdade, não encontraram até agora. A gente fica doido, porque a gente não sabe o que que tem, não sabe que não pode dar remédio, nada. E ela tem apenas dois anos, né? Dois anos, dois anos e nove meses só. Situação difícil, né? Você acabou de passar por isso, veio aqui na TV Cultura, né? Dá até um desespero, né? De saber quem procurar e quem pedir ajuda. Nossa, de noite mesmo, todo dia de noite agora, só ontem de ontem que eu não vim aqui. Porque a moça falou assim, do posto, ai mãe, deixa ela 24 horas e vê se volta a febre dela. Aí ontem eu fui ver de madrugada, tava com 40 graus de febre de novo. Falei, vou ter que levar, de qualquer jeito vou ter que trazer. Aí traz, aí eu liguei pra ambulância, o dia eu liguei pra ambulância pra me trazer. Aí na hora de ir embora, eles nem quis me levar embora. Falei assim, que não pode ficar trazendo todo dia. Só que também eles não veem o desespero da gente, por causa da menina. Eles não veem o desespero, porque não é filho deles, eles não veem o desespero. Não, 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 não.